Bom, meus amigos, hoje vamos falar sobre o assunto do momento, sobre os carros elétricos, mais uma vez. Já fiz alguns vídeos falando sobre, no geral, num todo, acredito ainda que não seja a hora de investir um valor tão alto, fazer esse investimento por causa de um elétrico, tanto aqui quanto realmente em outros lugares. Eu já fui, principalmente, em outros países, já fui a Londres, já fui no Japão, e nesses locais, mesmo com incentivos do governo, não vi na rua, nos transportes, Uber, táxi, utilizando carro 100% elétrico. Tem ali uma quantidade, mas não é uma coisa comum no dia a dia. E aqui, a mesma coisa, teve aquele boom do lançamento do Tesla, não sei se vocês acompanharam, a Tesla veio aí com o primeiro modelo dela, se não me engano, foi o modelo S, que hoje é o sedã da marca ali, que é o mais caro, não, o mais caro, se não me engano, é o modelo, tem o X, tem o modelo Y, que é o SUV, o modelo 3, que é o básico, e eu esqueci aquela SUV, que até a porta abre assim, esqueci até o nome, até a letra desse carro, enfim, mas é o mais caro, e o sedã, que é o segundo mais caro, e hoje aí é o que mais faz milhagem, lembrando que aqui são milhas, está em torno ali de 400 a 420 milhas de autonomia. E aí teve esse boom da Tesla, muita gente comprou a Tesla aqui, até porque aqui na Califórnia, o poder aquisitivo das pessoas é muito alto, e também tem a tal ajuda do governo, o governo tem dado ali um subsídio de 7.500 dólares, e continua esse ano, eu achei que esse ano ia acabar, estava até pesquisando, e eu também estava pesquisando um carro elétrico, para mim, por quê? Para ter esse desconto no imposto de renda, a gente declara aqui tudo certinho, todos os aplicativos, a gente paga imposto de renda, e tendo o carro elétrico, eu teria esse desconto de 7.500 dólares, que é mais ou menos o que eu pago por ano de imposto de renda, então em um ano eu ficaria sem pagar o imposto de renda, e estava realmente, já estava pesquisando e tudo mais, estou pesquisando ainda, tem desconto, tanto da Uber quanto da Lyft, eles dão desconto para a instalação do Allbox, que fala, para colocar em casa, eles dão desconto nos pontos de carregamento, sem ser a Tesla. A Tesla tem ali o seu posto normal de carregamento, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, falando sobre o Tesla, eu aluguei o Tesla durante uma semana, mas devolvi com 3 dias de uso, depois dá um confere lá, esse vídeo é muito interessante, tem como carrega, como paga, eu aluguei com a Hertz, já vamos falar sobre isso, que essa entrevista aqui é sobre a Hertz, que é a principal locadora de veículos elétricos para motorista de aplicativo, para pessoas normais também, para uso diário, enfim, e aí eu fui fazer o cálculo, vi que realmente está tendo esse boom da Tesla desse carro elétrico, eu vou alugar um antes, que eu já queria comprar direto, e me lembro bem, a patroa falou assim, olha, aluga antes para depois você comprar o carro, beleza, aluguei o carro, em 3 dias eu devolvi, por quê? Além da alocação que eu estava tendo que pagar, o valor para abastecer o carro na rua, que eu não coloquei em casa, era o mesmo que eu gasto no meu híbrido, mesmo com a gasolina mais cara, era o mesmo valor, e eu ainda tenho que parar durante o dia para carregar o carro, então perdi ali, entre acho que o tempo, 40, 45 minutos para carregar, isso no Super Chad, que eles falam, que é o carregamento mais rápido, e perdi esse tempo, então falei, vou devolver o carro, vou continuar com o meu híbrido, mesmo, mesma coisa, e aí tem pesquisado agora mais, exatamente por causa desse desconto, e aí vi, no Instagram, estava dando uma olhada, inclusive um parceiro me mandou também sobre isso, a Hertz é a principal locadora de veículos, começou aí com a Tesla, comprou vários carros, inclusive o carro que eu peguei, eu fui o primeiro a dirigir o carro, carro zero, muito bom, então, mas tem dois detalhes, o primeiro, que o carro, o Tesla, assim, eu entrei no Tesla, eu dirigi o Tesla, eu fiquei com o Tesla três dias, e o acabamento do carro, ele é muito ruim, entendeu, são peças de plástico, de material muito, assim, muito mal acabado, sabe, não tem uma qualidade no carro, eu não sei se os novos já mudaram, mas tem ali, acho que tem um ano, mais ou menos, que eu aluguei, e realmente o acabamento é muito ruim, e conforme foi passando o tempo, eu vi as pessoas reclamando do pós-venda da Tesla, se quebra um vidro, se precisa manutenção na bateria, eles atualizam o sistema, eu sei que era uma coisa nova, e teoricamente é uma coisa nova ainda, né, então tem esses problemas, mas enfim, e aí eu vi essa entrevista falando que a Hertz colocou os carros para vender, ora, hoje se você for comprar um modelo 3, equipado, com a direção autônoma, tudo, você vai pagar ali em torno de uns 50 mil dólares, tá, completo com tudo, e eles estão vendendo, os usados deles, né, estão vendendo a partir de 20 mil dólares, beleza, é um carro mais rodado, carro de locadora, tudo mais, e também, e estão alguns modelos mais novos, né, que eles não sei como é que eles fizeram isso, estão conseguindo devolver para a Tesla, pegar esse dinheiro e reinvestir em carros 100% a combustão, não querem nem híbrido, né, eu sou um fã de híbrido, todos os meus carros aqui dos Estados Unidos foram híbridos, esse meu carro, ele tem 167 mil milhas, e vocês vão achar que é mentira, tá, eu nunca troquei pastilha de freio, claro, aqui as estradas ajudam, né, nunca troquei amortecedor, nunca fiz nada nesse carro, só troquei pneu, óleo e filtro, claro, como eu falei, as estradas são melhores, acondicionamento é melhor, tudo, né, mas eu sou um fã de híbrido, o meu carro já está bem rodado, inclusive já estou vendo para trocar realmente, porque dizem que a partir de 200 mil milhas, eu não sei quanto que é isso em quilômetros, mas a partir de 200 mil milhas começa a dar um probleminha na bateria, né, bateria já não é tão 100%, e aí você tem a manutenção, né, que não é tão cara, né, gira ali em torno de 4 a 5 mil dólares, enfim, e aí eles estão botando esses carros para vender muito abaixo, pegar esse dinheiro e reinvestir em carros 100% a combustão, Ora, por que será que eles estão fazendo isso, né, isso é uma dúvida que eu tenho, todo mundo tem, né, acredito que seja, mas não sei se é uma boa notícia para os elétricos, né, inclusive eu estava até a sair com a patroa essa semana e estava falando com ela, cara, eu tenho visto, claro, né, uma quantidade grande de carros elétricos na rua, mas parece que o pessoal agora com os carros mais novos já não estão dando tanta preferência aos carros elétricos, né, então é uma dúvida ainda, né, que gira todo mundo, a galera que tem carro elétrico diz que é bom, né, para você rodar ali dentro da cidade, você vai para o seu trabalho, você volta, chega em casa e carrega seu carro, isso aí é perfeito, agora, para aquela galera que usa no dia a dia, usa muito, viaja, trabalha mais longe, passeia, enfim, já não é uma coisa tão lucrativa e uma coisa que eu estou vendo muito nos usados, cara, é absurdo a diferença do preço de um usado, não digo nem híbrido, né, o pessoal gosta de híbrido aqui, né, híbrido a combustão, carro elétrico, cara, eles caem o preço absurdamente, o valor de revenda desses carros fica horrível, ah, Vicente, mas eu comprei o carro para rodar, pô, não vou ficar pensando em revenda não, cara, isso aí já é passado, mas eu, por exemplo, eu vi, né, o meu valor de revenda desse carro aqui, até chorei, eu estava querendo dar esse carro aqui e pegar um semi novo, um mais novinho, né, com a garantia desse carro termina esse ano, eu falei, bom, vou trocar, porque aí já pega um com mais cinco anos e tal, cara, meu carro hoje, ele é 2017, um Kia Niro 2017 híbrido, 167 mil milhas, está valendo 9 mil dólares, cara, 9 mil dólares não é nada, não é nada, é mais fácil ficar com o carro, entendeu, e usar até acabar, quando acabar eu boto para um, aqui tem negócio de doação, né, boto para a doação e pego um desconto e pôs de renda, porque 9 mil dólares, cara, pô, é ridículo, aí eu vou entregar o carro, os caras vão dar, sei lá, quatro, cinco, se for vender por fora, eu vou conseguir vender por oito, que está na tabela 9, eu vou conseguir vender por oito, oito e meio, enfim, mas é isso, pessoal, só para trazer para vocês essa notícia, achei bem interessante, bem intrigante também, né, a Tesla tem caído muito os preços dela nos carros, né, não sei se isso é um, foi uma estratégia de marcha, como ela foi a primeira, botou o preço lá em cima, agora está descendo, não sei como é que está o acabamento, vou ver se eu consigo alugar um Tesla, um modelo novo, né, eles estão vindo com os carros mais novos e mostrar para vocês e trazer para vocês, minha ideia também é alugar, né, um elétrico a partir da Lyft, né, com a parceria da Lyft, eles têm aquele carro da Volvo, né, elétrico, alugar e trazer para vocês e mostrar aí realmente o carregamento na rua, o dia a dia mesmo, né, para vocês ficarem sabendo e comparar também os valores, enfim, beleza, pessoal, então é isso, informação do momento aí sobre os carros elétricos aqui na Califórnia e qualquer novidade eu trago para vocês, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, abraço!